Não me engano Toda tatuada bebe e gosta de fumaça Cumprimenta todos mas é pouco que ela abraça Nunca dependeu de homem pra porra nenhuma Você soma junto ou da vida dela suma Baixa de marra, dá pra perceber Cai o seu papinho só que não te conhece Tentou me enganar, não quer mais parar Vai pagar pra ver, que dó de você Sua indecisão só adiar nosso prazer Tentou me enganar, não quer mais parar Eu falo pra ver, que dó de você Cai no seu papinho só que não te conhecer Mas dá um passo pra acontecer Cê tá no laço, entrega, bebê Seu cheiro me domina, sobe moto em cima Só não me engano, prefere dizer Bebe do meu copo, usa minhas paradas Deixou com você, sua presa por mim tá bem cuidada Tentou me enganar, não quer mais parar Vai pagar pra ver, que dó de você Sua indecisão só adiar nosso prazer Tentou me enganar, não quer mais parar Tu pagou pra ver, que dó de você Cai no seu papinho só que não te conhecer Nunca dependeu de homem pra porra nenhuma Você soma junto ou da vida dela sumar Você acha demais, dá pra perceber Cai no seu papinho só que não te conhecer Tentou me enganar, não quer mais parar Vai pagar pra ver, que dó de você Sua indecisão só adiar nosso prazer Tentou me enganar, não quer mais parar Vai pagar pra ver, que dó de você Cai no seu papinho só que não te conhecer Mas tá um passo pra acontecer Cê tá no laço, entrega, bebê Seu cheiro me domina, sobe moto em cima Só não me engano, prefere dizer Bebe do meu copo, usa minhas paradas Deixou com você, sua presa por mim tá bem cuidada Tentou me enganar, não quer mais parar Vai pagar pra ver, que dó de você Sua indecisão só adiar nosso prazer Tentou me enganar, não quer mais parar Tu pagou pra ver, que dó de você Cai no seu papinho só que não te conhecer E se liga aí galerinha do YouTube Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal Para maiores informações sobre o curso de instrutores e adquirir as nossas roupas Entre em dança.com.br Então é isso aí galera, até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau